Olá, tudo bem com vocês? Gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês. Eu sou João Lucas, bom domingão pra vocês. Olha, eu vou falar duas coisas pra gente refletir. Uma tá na Bíblia, tá? E outra é como se fosse uma história, né? Do homem rico e do homem pobre, tá bom? Primeiro, na Bíblia. Na Bíblia, em 1 João 4,19, diz assim, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Fala do amor de Deus, tá? Que a gente ama ele porque ele amou a gente, né? Agora vamos falar a história. O que acontece? Temos um homem pobre e um homem rico. Dá a um homem pobre uma cesta de lixo. O homem pobre, então, pega essa cesta, é depressa, leva ela, lava, seca, deixa toda preparada e coloca flores. Vamos dizer que as melhores flores que ele poderia encontrar, ele coloca naquele cesto de lixo. Ele limpa, lava, entrega pro homem rico novamente. O homem rico fica pensativo, fala assim, nossa, mas eu só te entreguei um cesto de lixo. Por que você me deu flores? O homem pobre responde pra ele. porque cada um dá aquilo que tem no coração. Vamos dizer assim, dá o melhor que tem no coração. Sobre a Bíblia, tá? O que a gente pode refletir é que Deus nos amou primeiro. Ele nos amou. Nós também devemos amar. E um dos mandamentos de Deus é amar ao próximo. Será que a gente tem, seja o nosso familiar, seja um amigo, seja qualquer pessoa, será que a gente tem dado o melhor da gente pra Deus, pra outra pessoa, tem ajudado, tem escutado. Se às vezes ela tá precisando de uma palavra, a gente leva pra ela uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra que transmita de alguma maneira a Deus. Então é isso. Aquele homem rico ficou pensativo. E aí? Será que eu tô entregando o quê? Será que aquilo representa o que eu tenho no meu coração? E você? Fiquem então nessa reflexão. Um abraço e até a próxima.